O amor é lutar, eu acho que pra te amar, já lá vai nos separar, já com tudo nessa vida, só pra te acompanhar. As volturas que eu vi, os amores que deixei, tantas coisas eu quero demais pra te abonore. Muitos podem me digitar, mas ninguém vai entender, pois só quem é o que é, pode me convivir em mim. Amém! Outra vez eu vou te apoiar, hoje seja a sua história, o amor é lutar. Amém! Outra vez eu vou te apoiar, hoje seja a sua história, o amor é lutar. Eu não sim pra te amar, nada vai nos separar, já com tudo nessa vida, só pra te acompanhar. As loucuras que eu vi, os amores que deixei, amém! Outra vez eu vou te apoiar, hoje seja a sua história, o amor é lutar. Amém! Outra vez eu vou te apoiar, hoje seja a sua história, o amor é lutar. Eu não sim pra te amar, nada vai nos separar, já com tudo nessa vida, só pra te acompanhar. As loucuras que eu vi, os amores que deixei, quantas coisas que eu vi, os amores que deixei, quantas coisas que eu vi, os amores que deixei, eu não sim pra te acompanhar. Muitos podem me indicar, mas ninguém vai entender, mas ninguém vai entender, hoje seja a sua história, pode me convivir em mim. Amém! Outra vez eu vou te apoiar, hoje seja a sua história, Tua glória é lutar. Tua glória é lutar. Outra vez eu vou te apoiar, hoje seja a sua história, Tua glória é lutar. Eu não sim pra te amar, nada vai nos separar, já com tudo nessa vida, só pra te acompanhar. As loucuras que eu vi, os amores que deixei, Tua glória é lutar. Amém! Outra vez eu vou te apoiar, hoje seja a sua história, Tua glória é lutar. Amém! Outra vez eu vou te apoiar, hoje seja a sua história, Tua glória é lutar. Eu não sim pra te amar, nada vai nos separar, já com tudo nessa vida, só pra te acompanhar. As loucuras que eu vi, os amores que deixei, Tantas coisas eu perdi mais pra te apoiar. Muitos podem me indicar, mas ninguém vai entender, Pois só quem é a lutar. Pode me confiar, Tantas coisas eu perdi mais pra te apoiar, Pois seja a sua história, Tua glória é lutar. Tantas coisas eu perdi mais pra te apoiar, Tantas coisas eu perdi mais pra te apoiar, Oh, isso é da sua história, o amor é o mar Valeu, outra vez eu vou te apoiar Oh, isso é da sua história, o amor é o mar Eu vou te plantar, já dá pra nos separar Tá com tudo nessa vida, não vai ser